Bem-vindos a todos a nossa primeira etapa da temporada 2023. Estamos hoje aqui no São Carlos Clube para realizar a primeira etapa da temporada 2023 da Liga Paulista de Tênis de Mesa. Temos hoje aqui mais de 200 atletas inscritos de toda a região e também de Minas Gerais. É um prazer para a gente estar aqui mais uma vez realizando uma etapa aqui no São Carlos Clube. Um clube tão aberto e tão disponível para sempre atender todas as nossas necessidades. A Liga Paulista tem 28 anos de existência e em nome da Frente ET e da Liga Paulista agradecemos o São Carlos Clube por mais essa oportunidade. A Liga Paulista de Tênis de Mesa